Oi gente eu tava ali fazendo uma receitinha e olha o que que acabou de chegar gente eu tô muito feliz muito feliz mesmo é muito emocionante é muito legal gente é uma emoção assim muito grande e eu não quis abrir antes de mostrar para vocês então eu tô doida para abrir então como acabou de chegar eu vou abrir agora gente eu agradeço muito a vocês e assim foi muita luta para chegar nos 100 mil tem gente que cresce rápido e tem pessoas que lutam para chegar nos 100 mil para é chegar onde que a gente chega né onde que eu cheguei agora então é muita luta você tem que que enfrentar muita muitas coisas também além de fazer doce trabalhar com confeiteira gente e ainda tem que tirar um tempo para gravar que não é nada fácil não é fácil mesmo gente retirar esse tempo para gente gravar junto com as encomendas que a gente tem para fazer a correria do dia a dia né fora os haters que e pessoas que criticam a gente nos comentários mas assim que a gente passa no começo a gente fica se entristece depois a gente acostuma com tudo isso né e já não dá mais bola mas no começo a gente se entristece bastante com certos comentários que fazem só que também a maioria gente a maioria de vocês são pessoas espetaculares e assim eu quero não vou me estender muito quero agradecer muito muito por esse momento por essa plaquinha não passei nem maquiagem nem me arrumei nem nada para agradecer porque eu tô doida para mim abrir eu não queria abrir sem gravar esse vídeo para vocês tá bom é é uma coisa minha eu quero deixar registrado e eu tô muito feliz eu tô muito feliz por isso sabe que que foi uma guerra para chegar até aqui quando a gente faz um ponto um canal do youtube a gente não imagina né não imagina aqui que vai chegar lá né a gente crê vai chegar mas não imagina gente eu sonhei com isso eu sonhei com esse dia tá então eu sonhei uma vez que eu tinha ganhado uma plaquinha do youtube e e agora eu ganhei tá aqui gente olha se não fossem vocês eu não tinha ganhado essa plaquinha realmente se não fosse assim todos vocês estão aqui no meu canal hoje me acompanhando tá ai olha muito bonito né gente veio um ó parabéns por atingir o marco de no número de inscritos temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional final este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por rick ai me emocionando né se seu prêmio for danificado durante o envio caso tenha alguma pergunta aí tem o e-mail né ai gente é muito emocionante é muito legal amei saber tudo que eu passei para chegar até aqui não é fácil olha que legal daí vem um certificadozinho eu tô emocionada aqui mas quero engolir esse jogo que aqui é assinado por susan não sei o que céu do youtube né deve ser muito legal muito legal amei gente não vou chorar eu disse que eu não ia chorar agora próximo de um milhão né gente ai que geladinho olha ela é muito linda gente muito linda essa placa vamos dar um jeitinho de pendurar ela né vou dar um jeitinho de pendurar gente eu me emocionei pensei que não ia chorar não pensei que eu não ia me emocionar ó ai eu vou tirar que plástico que eu não gosto de coisas no plástico vamos tirar daqui aqui ó ó gente canal choco real canal choco real muito obrigado gente muito obrigado por tudo isso por vocês estarem aqui por vocês ter acreditado em mim né mesmo assim eu não sou uma pessoa eu gravo que eu posso passo que eu posso para vocês tá e eu tenho certeza que com o meu canal muita gente foi ajudada eu tenho certeza que eu pude ajudar muita gente eu peço perdão para vocês se eu fiz alguma coisa de mal para alguém nesse meio tempo e eu tenho certeza que muita gente foi ajudada com o meu canal muita gente aí às vezes coloca nos relatórios do nos comentários experiência né de ter começado a vender brigadeiro por minha causa de ter começado um negócio por minha causa teve pessoas que que até canal do youtube já fizeram e já estão se dando muito bem e tiveram a coragem de crescer o canal também de crescer o comércio de ser empresário hoje tá por causa do meu canal então assim 100 mil assim para mim para muita gente é muito é bastante para mim já tá sendo pouco porque agora eu quero um milhão mas um dia eu vou chegar lá né tomara que eu sonhei com a plaquinha do milhão também né porque eu sonhei com essa placa gente eu logo no começo do canal eu tive um sonho eu sonhei que eu tinha ganhado a plaquinha mas eu não me lembro direito como que foi foi um sonho muito legal e hoje eu tô com ela aqui tô chorando tô emocionada mesmo porque realmente eu acredito que eu passei por muita coisa nesse período do canal passei por muita coisa muita luta mesmo e foi uma coisa assim muito bem merecida muito bem legal eu coloquei vários nomes no canal durante esse período e agora eu consegui me achar com o canal choco real eu achei muito legal eu não paro de chorar né gente ai eu pensei que eu não fosse chorar porque eu não sou assim muito obrigado gente muito obrigado mesmo por tudo tá bom agora eu vou lá continuar gravando lá que eu tô gravando um videozinho tô gravando um uma receita bem legal pra vocês e assim que eu puder que eu posso é eu gravo vídeos pra vocês o que eu posso passar pra vocês eu passo eu tô escrevendo um e-book gente com 100 receitas é que você pode começar o teu negócio tá e logo logo nós não está lançando aí vai ser um preço super barato super em conta pra todo mundo poder ter aí na tua casa tá uma lembrança da choco real e começar as vendas aí arrebentar tá gente então logo logo vai sair aí o e-book logo logo gente nós vamos ter mais novidade aí no canal tá bom gente ó muito obrigado muita gratidão muito mesmo eu chorei que eu não pensei que eu não fosse chorar porque eu me recordo de tudo que eu passei durante esse período né até chegar aqui muito obrigada gente tá bom ó um beijo pra todo mundo pro brasil pros EUA pra pra europa pro japão pra todo mundo que me acompanha aí no mundo inteiro um grande beijo um grande abraço tchau tchau